MÚSICA Vem! Vamos! Ele levanta! Boa! Uma! Vem! Dois! Vem! Vem! Três! Vem! Quatro! Vem! Cinco! Vem! Seis! Excelente! Sete! Boa! Caramba! André, como você viu o desempenho do Brasil na primeira fase? O desempenho foi muito bom. Todos que entraram deram conta do recado. Agora é focar para terça-feira. E a questão do elenco, né? O Ramon conseguiu gerar bem o grupo, né? Sim! Todos que entraram deram conta do recado. Todos que estão aqui são bem competentes. Então, como que entrou, entrou bem. Nessa fase decisiva, você acha que os jogos vão ser mais como? O jogo vai ser mais técnico, porque as equipes que passaram são bem competentes. E também tem que estar com o mental bom, porque se não tiver com o mental bom, não vai entrar para fazer uma boa partida. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!